Tá aí alguém? Boa noite. Boa noite. Não, não tá aí ninguém. Alô, não tá cá ninguém. Deixarem-me sozinho. Ai, tristeza tão grande. Olha, tropas, tropas. Tenho aqui a minha fã número um aqui na plateia a ver o direto em direto. Estão a perceber? Ver o direto em direto. A ver se eu não cometo nenhuma gafo. Boa noite, caros amigos. Está tudo bem? Está tudo na paz do Senhor? Boa noite, meus caros amigos. É na tantos. Vierem todos agora ao mesmo tempo. Obrigado por estarem aqui em mais uma edição do Disques Pedidos, desta feita a edição número 11. Já lá vão 11 semanas desde o primeiro direto. Muito boa noite, Renato. O meu fiel depositário do 428i Gran Coupé. Ganda Renato. E desde já muito desagradeço também, assim, aquela last minute change. Por ter, por causa do jogo ontem de Portugal com o Luxemburgo. Efetivamente também, não perdemos grande coisa, não é? Mas, efetivamente, fazer o direto com o jogo a decorrer, se calhar tinha tido muito menos afluência. E, portanto, me desculpem lá esta alteração, assim, de última hora. Mas, achei que seria mais produtivo passar o direto para hoje. Portanto, meus caros amigos. Ah, Manos Matos, estão todos aí. Grande espetáculo. Meus caros amigos, sejam muitíssimo bem-vindos, então, ao Disques Pedidos, edição número 11. Com o distinto apoio de... Quem está aqui? Quem está aqui para dar o distinto apoio? Quem é? Casa de Sabicos. Casa de Sabicos que não falha. Portanto, caros amigos, à nossa. Vamos lá. Pumada. Como dizia o saudoso José Esteves. Pessoal do Norte, alô lá. Coisinha boa, muito bem. E a vegetar em direto o stand da Bentley? Não, por acaso. Vocês gostaram, digam lá, sinceramente, gostaram do direto a partir da Concept? Ou pelo menos do piso de cima, o piso de baixo, que vocês ainda não viram. Gostaram? Como é que é, malta? Eu vou fazer mais diretos, assim, a partir de stands e concessionários, vou. E, por acaso, acho que o próximo eu vou pedir ao meu amigo Mr. X, também conhecido por Miguel Costa. Alô Miguel Costa, estás aí? Não te acantes? Diz qualquer coisa? Vou pedir ao meu amigo Miguel Costa para me deixar fazer o próximo direto, se calhar a partir ali do novo stand da Aston Martin e da Maserati. Acho que fica ali um direto com muita pinta. O que é que vocês acham? Nem se pergunta, não é? Falta o piso de baixo. Pô, está bem. Lá chegaremos, lá pescaremos para pelo menos ver se arranjei um quiz para que o vencedor do quiz possa ouvir o Brabos Rocket 800 a trabalhar, assim, tipo um cold start no meio da garagem, que deve ser assim uma coisa fabulosa. Em casa é mais fofinha, exatamente. Em casa, pé, até tive, comei um banhinho e tal, arranjei-me, pus uma camisa e não sei o quê, mas por baixo estou em calças de fatreiro, só para a malta não, só para não coisa. Mandei hoje um mail para saber a opinião do ID3, já vi, já vi, mas ainda não tive hipótese de responder. E não tive hipótese de responder, porque eu vou ensaiar o ID3 em breve e, se calhar, vou deixar que o meu ensaio, ou a resposta à tua pergunta, venha depois do meu ensaio, porque assim tenho uma opinião muito mais válida para dar sobre um carro, sobretudo depois de andar 3 ou 4 dias com ele. É assim, meus caros amigos, portanto, está aí na calha, por acaso tenho aí um mês, um mês atarefadíssimo com o e-mail do azeite, pois é, meu caro amigo, estou em falha contigo, estou em falha contigo, tenho que voltar a repescar o tema, tens razão, desculpa lá. Mas tem sido tanta coisa ao mesmo tempo que eu, sinceramente, tenho perdido um bocadinho. Tenho que, vou ter aí um mozinho de Abril e Maio com muitos ensaios agendados, e com tantos ensaios agendados, e passava já aqui, antes de promover aqui mais uma vez os meus amigos da Casa de Sabicos, passava aqui à novidade mais recente, é que desde a segunda-feira passada que eu estou aqui com uma limitação física grande no que toca a gravações e edições, inclusivamente. É que aqui o amigo Bastos resolveu partir um metacarpo, e partiu o metacarpo, não o mesmo, outro, aqui há 5 anos atrás tinha sido este, e agora foi este. E, portanto, ainda tenho a mão um bocado inchada, este foi na segunda-feira, foi aqui assim um pequeno acidente, mas este aqui, portanto, conduzir é complicado, ou pelo menos ainda é complicado, mesmo carros de caixa automática é complicado, ainda há bocadinho que precisei tirar o meu carro, e esta porcaria estava constantemente a embirrar com a patilha por trás do volante do lado direito, para que era assustador, e esta porcaria é suposto estar aqui para proteger o dedo, mas isto embirra e encrava-se em todo lado, esta geringonça. Aliás, o ortopodista que me pôs isto devia ter levado dois papos no alto da cabeça, porque isto está uma verdadeira cagada das grandes, mas pronto. Vamos ver se daqui a um bocado vou desmontar isto e ver se ponho aqui uma tala em fibra de carbono, uma coisa qualquer. Ali a minha assistente ajuda-me, colamos isto com um cuspo, para esta vez que eu pelo menos consigo tirar aqui este adereço. Mas pronto, muito obrigado pelas melhoras, meus caros amigos, mas pronto, como já tenho experiência em partir metacarpo, olha, é partir mais um, mas pronto. Enfim, portanto, caros amigos, eu partia já, esta situação obviamente vai condicionar alguns ensaios que eu queria gravar, tive que cancelar um ensaio que eu ia fazer, um ensaio com o carro de um seguidor, que eu ia fazer amanhã da parte da tarde, e estava particularmente desejoso de fazer este ensaio, porque já é a segunda vez que eu tenho que cancelar o ensaio com esta pessoa, é um carro muito giro, muito raro, americano, e estava muito curioso para ir gravar o carro, mas efetivamente, pá, pegar ainda em pesos o gimbal, e comandar coisas, e conduzir, pá, não é prático com este trapeço aqui agarrado ao dedo, e até mesmo a edição, vim a descobrir ontem da pior maneira que editar é muito difícil, porque a posição que eu tenho que usar a mão, por causa desta porcaria, tenho que ter a mão toda torta em cima do mousepad para estar a editar e carregar-nos depois ao mesmo tempo, e às tantas dou por mim já cheio de dores, pá, no cotovelo e no ombro, porque tenho que estar com o braço de uma posição super esquisita, portanto, enquanto não me livrará desta porcaria, não vou tocar nem ensaios, nem em... ensaios quer dizer, pelo menos em edições e gravações em vídeo, amanhã por acaso vou buscar um carro para ensaiar, vou buscar um carro muito fofinho, vou buscar um Honda Jazz Hybrid, que é assim um carro muito fofinho, e portanto, mas se calhar não vou conseguir gravar, vou só se calhar tirar mais fotos, quem sabe se quando tiver melhor faça ali um Marquise Review, porque parece-me que o formato colou, as pessoas gostam, e acho que não deixa de se falar em detalhe de tudo quanto é o carro, obviamente vídeo é vídeo, mas ainda assim acho preferível fotografias e discurso na Marquise do que fotografias e um artigo escrito, e acho que enriquece um bocadinho mais do ponto de vista de conteúdo, não é meus caros amigos, mas pronto, é, estou lesionado, está aqui, mão partida, mas pronto, ainda está inchado para caraças, ainda está assim, estou aqui, isto era suposto ser um altinho, não era suposto ser um buraco, portanto, tudo isto aqui ainda é inchaço, mas pronto, há de passar, uns voltarens e uns gelo com fartura, e que não tenho feito, e pronto, mas até clara, até clara e estar, e mexer no rato então com esta porcaria aqui por baixo, que eu agarro um rato, e esta porcaria está-se-me sempre a encravar no chão, é horrível, encrava-se em todo lado aliás, é uma chatice, pois a malta parece que gostou bastante dos ensaios na Marquise, e eu estou realmente muito fã dos ensaios na Marquise, porque acho que sinceramente que há, assim consigo fazer mais conteúdo em vídeo, sem me ver obrigado a fazer conteúdo em texto e fotos, e eu acho que o conteúdo com as fotos em vídeo, uma mistura das duas coisas, acaba por ser um bocadinho mais rico, e acabo de conseguir dar muito mais detalhes, ao final de contas, não é? Portanto é um bocadinho isso, amanhã vou buscar então esse Yaris, Yaris não, Jazz Hybrid, e já não ensaio um Honda Jazz há muitos, muitos anos, aliás, eu acho que nunca conduzi um Honda Jazz, se calhar não, ainda me lembro dos primeiros, 1.2 com 80 cavalos, os carinhos e mexeram-se muito bem, eram muito afiáveis, mas bom, caros amigos, passemos então para aquela cena da campanha, aqui do sponsor, Casa de Sabicos, não se esqueçam, era até o final do mês de Março, mas o meu amigo, o meu amigo Chicão disse-me assim, é pá, estende lá a campanha dos 10% de desconto até 9 de Abril, e portanto até dia 9 de Abril, os meus caros amigos e seguidores, podem encomendar através de vinhos, arroba, casa de sabicos.pt, dizer, eu sigo o canal do Pedro Bastos, seguir Casa de Sabicos no Instagram, at casa de sabicos, e as vossas encomendas de Casa de Sabicos têm um desconto de 10%, e para além disso, são-vos entregues à porta de casa, sem qualquer espécie de complicação. 9 de Abril, ainda têm direito a desconto. Mas, como os meus amigos da Casa de Sabicos são espetaculares, e vocês têm sido inscritos, e agradeço-vos desde já, vocês têm feito muitas encomendas, eu estou muitíssimo satisfeito, e vocês também estão, o feedback que eu tenho tido do vinho e da qualidade do vinho é excelente, e portanto, eu espero que vocês continuem a frascar violentamente, não conduzam, mas desfrutem do Casa de Sabicos à la Maison, eu tenho desfrutado grandemente, eu e aqui a minha senhora, que ela também gostou. Então, preparem-se, kit da Páscoa, hoje vai haver quiz, hoje vai haver quiz, mas não há vá cá haver verdadeiros e falsos, vocês fazem uma batota, vocês fazem batota, tanto gostam do Casa de Sabicos, tanto gostam do Casa de Sabicos, depois começam a fazer batota. O quiz hoje é para escrever a resposta, ai, quem não souber a resposta, chapéu, o primeiro que acertar, vai ganhar, mas o quiz, a pergunta que eu vou fazer, vai ser só no fim do direto, para vocês aguentarem aqui, mamarem aqui a murcha o tempo todo. Então é assim, malta, pack da Páscoa, olha para esta oferta da Casa de Sabicos, catrapumbas, portanto, meus caros amigos e seguidores, já está muito desverdadeiro, a ganda-me like. Então é assim, oferta kit da Páscoa, que infelizmente, e se calhar porque, enfim, hoje é quarta-feira, já não vai dar tempo de vocês receberem o kit antes da Páscoa, mas este kit, Casa de Sabicos da Páscoa, é composto por, a novidade absoluta, com casta, alfrocheiro e alicante bochê, uma edição de Joaquim Madeira Branco 2019, com o novo rótulo, todo catita, e ainda com um doc 2019. Este é o kit que vocês vão poder, ou o vencedor vai levar para casa, se acertarem na resposta do quiz, mal logo, não é agora, é mal logo, prémio, pimba, é o pack da Páscoa. Portanto, comecem já a fazer as vossas pesquisas, ai, isto agora ficou uma doida, e pronto, vocês façam já aí as vossas pesquisas, a pergunta, vai ser uma pergunta, sobre um certo determinado automóvel, e portanto, vou testar aí os vossos conhecimentos, e os fãs, mais fãs dos mais fãs, vão estar aí prontos para responder, com a resposta na ponta da língua, e vou levar aqui um kit Páscoa, que é este grande espetáculo. Kit esponja, pumba, trufas, três garrafinhas, que é para passarem uma Páscoa, com as poeiras no ar, com os confinamentos, não se pode mudar de conselho, pá, mas vale um gás ficar em casa, beber um trotilo, e ficar quinado durante três dias, acho que é o melhor, é uma sexta-feira verdadeiramente santa. Qual é a pergunta? Não, não é sobre a Maserati, não senhor, não, isso era óbvio demais, caramba, não, não, fazer uma pergunta muito difícil, pá, uma pergunta muito difícil, sobre um carro raro, sobre um carro raro, portanto isto é só para os experts da matéria. Caros amigos, assistente, está tudo a correr bem o som, está tudo fixe, está, está, quer uma pinguinha, não? Já bebei-te ao jantar, não pode ver mais. Saúde, meus caros amigos. Isto na mão, foi um acidente, foi um acidente doméstico, daquelas, eu chamo-lhe, aqui em casa, a minha mulher chama-lhe carinhosamente, aliás, eu é que chamo, mas ela já sabe, já conhece a cena, que é as coisas que eu faço, que eu designo por cena, abaixo, é aquelas coisas em que eu acho que o Murphy, vocês conhecem um gajo que é o Murphy, o Murphy é um gajo que está sempre à esquina a olhar para mim, e eu posso fazer uma, eu posso tentar fazer uma habilidade qualquer 50 vezes, nunca vou conseguir, pois sem querer, e quando eu não estou a contar, a habilidade acontece, e neste caso a habilidade valeu-me um metacarpe rachado, é aqui assim na cabecinha aqui do metacarpe, mesmo aqui em cima, e dói para carassas, mas pronto, agora já está mais soft. Portanto, meus caros amigos, então vamos já avançar, para assim as cenas que eu vos queria falar, não sei se tem perguntas, entretanto, que eu fico, é a tal lei desse gajo, é se o Murphy para o gajo deve ser residente aqui em casa, a sério, porque é residente aqui em casa, e normalmente acompanha-me em ensaios, em passeatas, acompanha-me, o Murphy é um gajo implacável, é um gajo que gosta muito de andar atrás de mim, gosta, o moço gosta muito de andar atrás de mim, mas pronto, o que é que eu ia fazer? Que tal um Megane RS Trophy R para ensaios um dia deste? Estás a falar daquele Megane que custa 70 paus, não é? Se quiseres ceder-me, está bem, se não, eu tive em um concessionário que há uns tempos me abordou nesse sentido, mas depois acho que a coisa não se veio a confirmar, mas por acaso é carro que eu tenho muita curiosidade, porque eu gosto particularmente do Megane RS, não vou muito à bola com a estética, desculpa se tens um, não vou muito à bola com a estética, mas acho que é um carro de um nível de competência dinâmica brutal, e não consigo imaginar aquele carro com 1300 kg, e com os travões de carbo-cerâmica, aquilo deve ser uma coisa do caralho, um gajo deve poder travar mesmo no último milímetro da curva, sempre, porque ele está sempre lá, pumba, 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 Nelson, então manda-me um mail, manda-me um mail, o gajo dos 300 carros, arroba gmail.com, e diz assim, olá, eu sou o Nelson, me ofereci para tempos de estar um Megane RS, trofier, e desde já, parabéns pela máquina, e é só muito sortudo, e pronto, e o carro novo já está pronto para o pessoal ver, epá, não, é que não está nem vai estar, vocês sabem o porquê, porque ainda nem tem chapa de matrícula, já está vendido, e portanto ele já nem vai chegar aqui a casa, portanto o carro já nem vai, já nem vai a percentinha, o carro já nem vai passar aqui em casa, portanto já foi, apareceu logo aí um interessado, e olha, tumbas, coisa, e depois é assim, ah, um traufi, ah, então não é o traufi R, então, o traufi R é que é aquele dos traufis carbocerâmicos, e com 70 mil, não, então mas o traufi já é o ensaio, e a restante família do canal, exatamente, Baganda Bernardo, sim senhor, olha, então vamos passar aqui a uns temas, entretanto, o que é que vocês acharam do ensaio, ao Toyota Yaris, que eu publiquei no domingo passado, gostaram, eu espero que tenham gostado, tanto do, eu não digo propriamente do formato em si, mas já percebi que sim, que a malta gosta dos ensais na Marquise, acho que os ensais estão a ser um sucesso, qualquer dia faça um canal, que é o canal da Marquise, e, epá, eu gostei imenso do carro, Toyota Yaris, aquela versão híbrida 1.5, surpreendeu-me, para cacete, foram 4 dias muito bem passados, na companhia daquele carrinho, que me deixou assim tipo, epá, que pinta de carro do Caraças, já posso dizer qual é que era o carro, que eu ganhei a coisa, e o Yaris Cross, Yaris Cross, não sei, gostaste de edição, pois, é engraçado que aquele formato, apesar de ser meio fotografias, meio vídeo, aquilo ainda assim dá um trabalho de edição do Caraças, eu por acaso, confesso que uma das primeiras premissas, que eu tinha com os ensaios da Marquise, era que tornar a edição um bocadão mais fácil, mas a edição daquilo, pá, puxa-me ali pelo cabelo, qualquer aças, mas ainda assim, pronto, ainda bem que a malta goste, mas gostei muito do Yaris, é um carrinho muito giro, percebi por meio de dúzia de comentários, que há malta que continua a achar que aquele é caro, mas eu acho que 26 ou 27 mil euros, que aquele carro custa, para aquilo que oferece, e para o pacote todo em si, de qualidade de construção, estética, equipamento e tudo mais, epá, eu não acho que o carro seja caro, muito sinceramente, e é um Toyota, pá, é um Toyota, que ele tem 7 anos de garantia, tem meio bilhão de quilómetros de garantia, e portanto, eu acho que o carro, pá, é um pacote muitíssimo completo, 26 mil euros, acho que, acho que era muito fixe. Na concepto de automóveis, qual o carro que mais te chamou a atenção? Então, João, eu disse na altura, foi, eram os carros que eu levava para casa, era o Aston Martin, o DBS, o antigo de 2009, que lá estava, e o 599 GTB Fioran, é assim, os carros que eu trazia para casa, se eu pudesse escolher daqueles todos, eram aqueles dois que eu trazia, o DBS, porque tem caixa manual, e aqueles 6 litros de V12, e o Fiorano, porque também tem um V12 debaixo do Capoe, é um Ferrari é vermelho, e aquele para mim é o carro perfeito, V12 à frente, traço lá atrás, caixas com patilhas no volante, do boss, boss mesmo, boss mesmo, e portanto, ah, tu tens o Trophy, mas gostavas da minha opinião do Trophy R, pois então, assim que eu tiver a oportunidade de conduzir o Trophy R, a ver se eu partilho aqui, se eu partilho aqui a minha opinião, e prometo que esse não faça ensaio na Marquise, esse faça um ensaio em vídeo, daqueles abastos, que eu gosto muito de fazer os ensaios em vídeo. Portanto, tirando aí o ensaio do Iaris, que eu já percebi que teve um feedback muito simpático, temos aqui agora, portanto, eu estava a tentar editar o vídeo da Volvo V60 Cross Country, que eu já tenho gravado há duas semanas, e estava a tentar ter a edição pronta para domingo, só que realmente, graças a este percalço, a edição está muito complicada, portanto, eu vou tentar fazer o melhor que eu conseguir, porque se eu conseguir entretanto tirar este troço, este trambolho que aqui está, eu talvez consiga recuperar a minha capacidade de edição, porque editar com isto está completamente fora de questão, às vezes isto raspa no mousepad, e não sei o que, eu trabalho com o Mac, aquilo é uma chateice do caraça, e portanto, estou a tentar, estou a tentar, vou tentar afincadamente ter o vídeo para domingo, porque senão vai ser um daqueles domingos, também é domingo de Páscoa, eu acho que a malta também não vai estar com paciência para olhar para o YouTube, portanto, eu se calhar não vou, não vou mesmo dar grande importância a isso, não me levem a mal, e portanto, assim que o vídeo estiver pronto, vou publicar o vídeo, também já disse que vou fazer, vou a buscar amanhã o Jazz Hybrid para ensaiar, e pronto, e depois logo dou o meu feedback, dou o meu feedback, queres ver mais ensaios da classe média, é engraçado, olha, por acaso, agora vamos falar aqui de um tópico engraçado, que é, eu tenho, eu durante, isto é, obviamente, que isto dos ensaios automóveis e tudo mais, é uma coisa que é impossível agradar a gregos e a troianos, se por um lado, chegou-me a acontecer, ensaiar carros normais durante muito tempo, e alguém me disse, é pá, quando é que traz um dia um Lamborghini? é pá, quando é que traz um dia um Aston Martin? é pá, não sei o quê, depois de repente, enxerquei a malta com Bentleys e Lamborghinis, e Mercedes topo de gama, e Aston Martins, e o Diabo 4, e agora é curioso que a malta começa a me dizer, tu é, quando é que traz os carros de classe média? Portanto, é a prova de que é impossível agradar a toda a gente, não é possível. Eu tento, eu tento fazer as duas coisas, eu tento fazer as duas coisas, mas obviamente que, eu vou, vou ser muito franco e transparente com vocês, quando eu faço o entusiasmo de fazer um vídeo com um supercarro de 300 mil euros e 700 cavalos, não é o mesmo entusiasmo de fazer um vídeo com um carro de 25 mil euros. Obviamente eu percebo que o dever informativo, e aquilo que é dar a minha opinião para que as pessoas, possa ajudar as pessoas na escolha dos seus carros, é o mesmo, não é? E há mais pessoas a comprar carros de 25 mil euros, do que pessoas a comprar carros de 300 mil euros, também é um facto. Mas, eu tenho muitos ensaios no meu canal de carros de 20, 30 mil euros, ou se calhar até menos. Tenho mesmo muitos ensaios, e curiosamente, às vezes acaba por ter surpresas tão agradáveis como eu tive, neste passado com o Toyota Yaris, que eu muito sinceramente não depositava grande esperança naquilo. Achei que estava a levar um carro que me tinham sugerido para ensaiar, do jeito tipo, ok, está bem, pronto, vão lá ensaiar o Yaris. Mas adorei o carro. Adorei o carro e acabam por ser experiências muito positivas, porque aprendemos também a ser mais abrangentes em termos de opinião, e, pá, e um gajo não se pode aqui armar em cagão agora e dizer, ah, eu agora só ensaiar carros de 300 mil euros para cima. Não, senhor, não. Nada disso. Portanto, meus caros amigos, o que é que temos aqui de perguntas? O que é que eu acho do Volvo V60 Polestar? V60 Polestar, que é a nova carroceria com o kit Polestar, ou mesmo a V60 Polestar? Aquela que eu ensaiei, aquela azul pastilha. Quero ver mais clássicos? Pois, isto dos clássicos não é fácil. O que é que eu acho do BMW 123D? O que é que eu acho do BMW? Oh, João, o que é que eu acho do 123D? Acho que, obviamente, estamos a falar de um carro em segunda mão, não é? Acho que é um carro espetacular, com um motor fabuloso, com os consumos simpáticos, é um carro dinamicamente muito entusiasmante, mas, se é um carro para tu pensares em comprar em segunda mão, cuidado com o que é que compras, porque, normalmente, quem compra esses carros gosta de andar no osso, anda no osso e, provavelmente, ainda espetou-lhe uma répera ou duas, e, portanto, tem que-se ter muito cuidado com o que é que se compra, não é? Isto é um 2.0 diesel, com 204 cv e biturbo, e a manutenção desse carro é cuidada, e convém saber o historial de fio ou pavio de um carro com essas características. A verdadeira Polestar, é a verdadeira? Não. A verdadeira é mesmo aquela de 367 cv, é aquela que eu acho esses carros espetaculares. Gostei muito, 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 quer do carro, quer da carrinha, com aquele 2 litros com turbo e supercharger, com tração às 4, a caixa de 8 podia ser um bocadinho mais rápida, e o carro até podia fazer mais um bocadinho de barulho de escape, e eram os carros, na altura que se vendiam, eram caríssimos, por isso é que se vêem 2 ou 3 só aí na praça, mas, por exemplo, são carros que alguém pensar em comprar um importado na Alemanha, conseguem-se negócios bastante interessantes, conseguem-se trazer carros por preços muito simpáticos, e carros às vezes até com poucos quilómetros, carros já de 2019, 2018, e portanto, acho que podem ser bons negócios. Bom, meus caros amigos, vamos passar aos temas, porque este directo não é conversa fiada, é um directo onde eu falo, sobretudo, também de, não só de vinhaça, mas também dos temas que me são sugeridos, e o primeiro tema que me foi sugerido para hoje tem que ver uma pergunta do Filipe Lubão, que eu vou passar a ler já depois de dar aqui um praguezinho. O Filipe Lubão diz-me assim, com a profusão de automóveis plug-in hybrid que estão a aparecer no mercado, qual é a eventual consequência de usar o motor elétrico durante longos períodos de tempo sem nunca acionar o motor a combustão? Se um automóvel tiver uma autonomia de 50 km, e se eu durante um ano inteiro nunca usar o motor de combustão, que problemas poderei eventualmente ter? Pode parecer irrealista a utilização, mas já me constaram utilizadores que fazem este tipo de uso no seu... Ok, bom. Filipe, então é assim. Mesmo que tu consigas, imaginemos que tu carregas o carro todos os dias, e que fazes 30 km todos os dias, vou-te dizer o seguinte, o carro está programado para... Se o motor a combustão nunca for acionado ao final de várias utilizações sempre em modo elétrico, ele vai ligar-se. Ou seja, o carro não pode circular sempre em modo elétrico, há de eterno. Há de haver um dia em que o motor do nada vai trabalhar. Eu vou-te dar um exemplo muito concreto. A Volvo, quando lançou a primeira V60D6 Plug-in Hybrid, que era com motor diesel de 5 cilindros e um motor elétrico, a carrinha está programada para, se ao cabo de 3 semanas, não tiver havido necessidade de pôr o motor a combustão a trabalhar, ou tiver havido um reabastecimento de gota de combustível, o carro vai gastar o combustível. Ou seja, mesmo que a pessoa queira andar sempre em modo elétrico, o motor a combustão vai encarregar-se de trabalhar de vez em quando, para evitar que o óleo e aquela bocaria toda deixe de funcionar durante uma data de tempo. Portanto, não há que ter receios de usar e abusar da autonomia em modo elétrico, porque o carro faz essa gestão completamente sozinho. Ou seja, é tecnicamente impossível conseguir descarregar o carro todos os dias e todos os dias garantir que usas o carro sempre em modo elétrico durante um ano inteiro. Isso nunca vai acontecer. A gestão eletrónica do carro está programada para obrigar o motor a combustão a trabalhar, nem que seja 5 minutos de 3 em 3 semanas. Portanto, isso nunca vai acontecer. Porque, obviamente, às vezes as pessoas fazem perguntas do género. Então, como é que o facto do carro ser um plug-in ou ser um híbrido, essa coisa do motor a combustão está sempre a ligar e a desligar, isso não faz bem ao motor, não faz bem ao motor de arranque, não faz bem ao turbo, não faz não sei o quê, ele no verificação... Caros amigos, os motores dos carros híbridos têm inclusivamente uma bomba de óleo secundária justamente para que se mantenha sempre o óleo no sítio certo, no momento certo. O motor pode sentar a trabalhar há 20 minutos que quando acordar o óleo está no sítio certo. Era, no mínimo, ingênuo, a partir do princípio, que marcas de automóveis altamente conceituadas lançassem produtos para o mercado sem ter acautelado tudo e mais alguma coisa, nomeadamente essas hipóteses do carro estar dois meses a trabalhar sem que o motor a combustão alguma vez acorde, ou o que é que vai acontecer se eu percorri 40 km em modo elétrico, acabou-se a bateria, o motor de repente, o que o motor a combustão arranca e está frio, que ainda não sequer trabalhou. Isso está estudado, o motor não está completamente frio, porque inclusivamente, vocês não sei se se lembram, mas a BMW desde 1997-98 tem acumuladores de calor que são armazenados dentro do motor para que esses acumuladores de calor sirvam inclusivamente para manter aparatos do motor pré-aquecidos para que na eminência dele funcionar a qualquer momento possa funcionar. Eu lembro-me quando eu vivia em Madrid e tinha o meu M5, o carro podia estar parado, o E39, o BMW do E39 tinha, não era exclusivo do M5, mas eu podia deixar o carro estacionado sexta-feira à porta de casa com uma temperatura de 0 graus e na segunda-feira de manhã eu tinha o aquecimento preparado para que ele arrancasse o aquecimento um quarto de hora antes de eu entrar no carro. Isto em 2002, o carro era de 99. E o ar que saía das saídas de ar na segunda-feira depois de 48 horas desligado era quente. E era quente porquê? Porque tinha esse acumulador de calor, esse acumulador de energia térmica. E portanto, isto está tudo estudado e estes híbridos hoje em dia são altamente sofisticados e não há que ter receio de usar e abusar da combustão dos motores elétricos e dessa capacidade elétrica porque os motores a combustão vão acordar de vez em quando sempre que o carro entenda ó meu amigo, já estás desligado há mais de um mês, não pode, tens de trabalhar, pumba, e põe o motor a trabalhar. Não se preocupem com isso. Está bem? Isto... Any questions? Essas Volvos andam todas a ser vendidas com problemas nas baterias. Eu desconheço que tenham problemas nas baterias. Eu acho é que estas Volvos estão a ser vendidas pelas mesmas razões que muita gente vende Volvos. É porque... Apesar... Eu só conheço... É engraçado que os Volvos têm aqui uma dicotomia engraçada que é ou se vêm usados com 200 mil km e 300 mil km à venda de pessoas que tiveram os carros 7 e 8 anos e não querem outra coisa ou de pessoas que vendem os carros porque de alguma forma é uma marca que invariavelmente desvaloriza imenso. É como os Lexus. Eu também não consigo perceber porque é que são carros que desvalorizam tanto. Porque são carros espetaculares. São carros muito bons do ponto de vista de qualidade. E... Pensar que um carro daqueles possa perder 50% do seu valor nos dois primeiros anos é uma coisa que para mim só me diz assim é pá, são ótimas compras em segunda mão. É a única coisa que eu penso imediatamente porque às vezes compram-se carros com pouquíssimos quilómetros praticamente não foram usados e realmente são carros que estão em um estado impecável e eu acho que a malta só faz a bem e comprar. E se fosse GPL se fosse GPL como assim M5 A39 Rules ah pois que saudades do meu pá. Que saudades do meu E39. Quem tem Volvo não quer outra coisa de grande qualidade. É pá, pois eu todos os Volvos que eu tenho experimentado num passado recente só me comprovam isso mesmo. É que os carros são mesmo muito bons e estas estas novas gerações Volvo estão realmente estão muito boas. Eu estou realmente muito impressionado com aquilo que a Volvo vem fazendo com os últimos modelos. os 90 então pá, são carros pá, de luxo pá, sério. Eu não olha que eu ficaria muito dividido entre comprar não fosse os temas das desvalorizações e não sei o quê mas eu ficaria muito dividido entre comprar uma uma série 5 station ou uma V90 pá, eu acho que a V90 é um carro com o charme do caraças pá, muitíssimo bem construído super bem espaçoso. Ora bem o que é que eu acho deste tempo pá, vamos tentar manter aqui as perguntas dentro dos tópicos porque se me começam a perguntar o que é que eu acho de 300 carros eu acho tantas não tenho tempo para responder a ninguém pá nunca devia ter vendido que é o E39 M5 vendiu muito bem caraças a raiz da porta daquele carro velha-me nossa senhora e portanto meus caros Felipe espero ter respondido à tua pergunta e à tua dúvida quanto à questão dos híbridos e de não é possível ter um motor desligado porque isso obviamente que está programado e o carro não a centralina está programada para isso e o carro está desenvolvido com esse propósito e com esse cuidado o segundo tema foi-me levantado e eu já vi aqui um comentário ou outro o Pedro Marques mandou-me um mail a dizer-me assim estou a pensar a reprogramar o meu carro com um motor 2.0 turbo pergunto se as répros comprometem a fiabilidade dos motores como é que é com as questões das garantias e se afetam drasticamente os consumos ou não então é assim Pedro pela minha experiência em termos de répros e atenção que eu não sou mecânico nem engenheiro eletrotécnico a minha experiência com répros tem sido muitíssimo boa nunca tive razões de queixas com répros tirando aquelas primeiras répros no princípio dos anos no final dos anos 90 princípios de 2000 em que a malta fazia répros nos carros diesel teoricamente ou quase sempre e os carros ficavam sempre a fazer fumo porque obviamente não havia cá filtros de partículas nem outras coisas do género porque é preciso perceber que uma das coisas fundamentais numa répros é que basicamente estamos a alterar os tempos de injeção estamos a alterar a forma como o combustível é injetado a quantidade de combustível que é injetado em certa determinado tempo e portanto obviamente isso gera quase sempre alterações nos padrões de consumos do carro e para quem faz uma condução normal mesmo depois da répros pouca diferença ou nenhuma nos consumos vai notar quem faz uma répros e a seguir passa a conduzir como se fosse um animal é pá obviamente que vai notar uma grande diferença nos consumos mas também notaria se passasse a conduzir como um animal mesmo que se não fosse feita a répros ok? percebem onde eu quero chegar eu fiz répros a carros diesel a carros de gasolina mas mantive sempre o meu padrão de condução e pá e que eu dissesse assim ah o carro passou a gastar mais um litro ou cem é pá está bem um litro são um euro quer dizer se eu disser assim vou gastar um euro e setenta neste momento por cada cem quilómetros que eu percorro pá quer lá saber se eu ganho a trinta ou quarenta cavalos no carro quer lá saber se eu gasto mais um euro e setenta esse é peanuts portanto gastar mais um litro ou mesmo dois litros se vamos ter um aumento de potência e de binário significativo acho que isso é absolutamente desprezível quanto à questão e eu estou a andar um bocado ao contrário quanto à questão das garantias pá eu não aconselho ninguém com motores em garantia a fazer répros e isto porquê? apesar de as répros poderem ser feitas de formas extremamente cautelosas ou até mesmo fazer uma répros num carro que está em garantia o carro vai à revisão passa a primeira casa apaga a répros volta a fazer isto é possível não é? apesar de eu achar que isso é tudo possível e conheço muita gente que o faz inclusive até com coisas mais sofisticadas com filtros de partículas e com catalisadores e dão-se o trabalho de montar e desmontar aquilo que cada vez tem que ir à inspeção com o carro eu não aconselho ninguém a fazer reprogramações em garantia porque perder uma garantia num carro ou melhor o carro até pode ter uma lâmpada fundida mas a marca vai dizer que não paga a lâmpada porque o carro está reprogramado isto é a minha perceção das coisas e portanto hoje em dia cada vez mais os carros têm períodos enormes de garantia 3 anos 4 anos 5 anos de garantia e um gajo dizia mas agora tenho que esperar até o fim da garantia para fazer uma répros mas eu aconselharia que sim porque se algum azar acontecer um azar que pode não ter rigorosamente nada a ver com a répros a marca vai-se agarrar a isso pá como como abelhas no mel e portanto imediatamente perdem a garantia portanto eu não aconselho apesar de conhecer muito bons profissionais que conseguem fazer répros que nem sequer se detectam em oficinas oficiais e outras coisas do género eu não aconselho ninguém com carros em garantia perdão a fazer répros e finalmente e do princípio se comprometem a fiabilidade dos motores a minha opinião pessoal a minha opinião de Pedro Baixo que não é engenheiro mecânico nem mecânico nem chefe de eletrotécnica é a seguinte todos os motores hoje em dia que são aplicados nos carros e que são vendidos nos atuais modelos de produção em série são motores que estão feitos com tolerâncias muito grandes porque normalmente os mesmos blocos e os mesmos motores vão servir para as próximas duas três quatro gerações e vocês vão reparar por exemplo um BMW 320d o primeiro que apareceu tinha 136 cv e praticamente o mesmo bloco hoje em dia ou 20 anos depois tem 200 cv não estou a dizer que o motor é o mesmo atenção mas as marcas quando apostam no desenvolvimento de blocos e de motores apostam com uma ótica de muito longo prazo não desenvolvem um motor para aquele modelo e depois no modelo a seguir logo se vê não já estão a pensar muito à frente e portanto quando nós temos um motor que desenvolve 150 cv aquele motor desenvolve 150 cv porque tem que cumprir normas altamente rigorosas anti-piluentes tem que fazer rubricar os consumos melhores que possam ver tem que ter a melhor fiabilidade possível e portanto as tolerâncias e as seguranças com que esses motores são realizados são muito grandes ou seja ter um motor 2000 TDI novo 150 cv a potência com que aquele motor facilmente gera um upgrade de uma repro serão na ordem dos 25-30% com maior das facilidades sem termos aqui componentes a rebentar nem turbos a explodir mais uma vez as repros normalmente que correm mal vêm sempre associadas a um fator humano muito grande e esse fator humano não é do gajo que fez a repro é do gajo que está atrás do volante é aquele interface entre o banco e o volante que faz a repro acha que o seu TDI passou a ser um Ferrari V12 e passa a conduzir a fundo 99% do tempo e um motor que já está a trabalhar se calhar no limiar ou muito próximo das suas tolerâncias máximas está a ser exigido constantemente que seja o mais performante possível pode correr mal por outro lado vou-vos dar o exemplo das inúmeras transformações que eu fiz no meu Audi TTS o carro passou de 272 cavalos originais para várias mexidas e várias repros já estava com 365 cavalos originais continua na mão do atual proprietário a andar muitíssimo bem ao cabo de mais de 2 anos que eu vendi o carro e portanto tem tudo que ver com a forma como se fez a preparação e a forma como se utiliza o carro e como se conduz o carro no dia a dia porque se o carro for um motor absolutamente normal e de repente passa-lhe a ser exigido que se comporte como um Bentley de W12 vai ter que partir portanto eu acho que as repros não comprometem a fiabilidade dos motores número 1 se forem bem feitas número 2 se o condutor não se comportar como um animal a seguir de fazer a repro garantias não aconselho a fazer repros com motores em garantia isto é a minha opinião há quem o faça tudo bem respeito mas não aconselho e consumos eu acho que os consumos não se alteram de grande de sobremaneira caso a condução se mantenha mais ou menos normal se a condução se alterar radicalmente nem com repro até sem repro se notaria um aumento dos consumos e portanto esta é a minha opinião caro Pedro muito obrigado pelo tópico e estou aberto a perguntas são 21h39 ainda tenho aqui dois temas para ver e o quiz para fazer portanto questions trufes tenho com 370 mil km com repro desde 100 mil e não se queixa no entanto o interface entre o volante e o banco não anda a pensar que tem um Ferrari ora lá está estás a ver e tu deves-me tu deves-me um carro de seguidor tu que escreveste esse comentário tu andas fugido andas a dizer que não sei o que e os discos e os pneus e nunca mais me dizes deixas filmar o teu carro teu carro grande carro que tu tens TT grande máquina tenho um 4 dos primeiros é grande carro também tive um MK1 de 180 cavalos mas o meu MK2 pá realmente foi um carro fabuloso eu adorava o meu carro 308 GTI para daily car porrairíssimo porque não carro porrairíssimo binário em baixas 1.600 gasta pouco xinho conduzido civilizadamente faz para i7 ou 8 litros até a BMW começa a fugir dos problemas com os pneus sem uma aluguação BMW estás a ver relação répera e consumo era o que eu estava a explicar e se era a responder ali ao Pedro ah ok devo sim senhor ah pois deve seu maroto não fujas não fujas que a gente vai fazer grande a vídeo e a malta não está nada à espera deste vídeo a gente vai fazer um vídeo espetacular e não a malta não está à espera deste vídeo Opel GT Turbo 265 cavalos isso é aquele pequenino não é Pedro o dois lugares descapotável não é nunca conduzi tal coisa nunca conduzi tal coisa nem sei TT é verdade que deixaram de produzir acabou o que é o mesmo MK3 não sei não acompanhei as notícias não sei se deixaram de produzir pneus run flat nos BMW pneus run flat para mim é fora todos de eles ser proibidos que sejam BMW seja em qualquer carro seja a não ser que sejam num Koenigsegg com especificações especiais só para levar run flats segue Fórmula 1? não não sigo Fórmula 1 não tenho tempo gostava no dia que eu segui Fórmula 1 eu estou a deixar de fazer outras coisas que eu acho que é mais importante Astra GTC 1.7 27 e 25 cavalos o que é reproche é pá sim mas bebo um bocado pois bebo um bocado 225 cavalos 1.8 turbo não podem vir ainda para mais com tração às 4 patas talvez venha um TT em SUV exatamente ou plug-in na Hybrid ou caraças que a AMG agora também diz que vai fazer com os AMG o AMG eu estou a ver um C63 com 2 litros 4 cilindros pá sério para onde é que a gente vai caminhar cara até a Koenigsegg já faz motores 3 cilindros porque é que a AMG não pode ter um 2 litros com 4 cilindros o que é que eu acho do Cupra Formentor olha ainda outra ainda hoje estava a comentar com um amigo meu a quem é que eu me dirijo para pedir um Cupra Formentor para ensaio que eu acho que era um ensaio que a malta ia muito gostar de ver e eu tinha alguma curiosidade se bem que o meu amigo Matt Watson já disse que aquilo é um golferro debaixo da pele e que não é assim nada de muito diferente mas pronto caros amigos eu passava se calhar aqui para um tema interessante que me foi levantado pelo Frederico Lopes o Sr. Frederico está aí Frederico não confundir Frederico com Frederifico que é uma coisa que aquela malta que tem problemas de dicção às vezes com ele ah nossa casa de sabigos Francisco tu tens o melhor néctar pá é sério viva regengos viva regengos então diz assim o Frederico Lopes mandou-me 3 perguntas mas eu não consigo realmente responder a todas e eu vou escolher aqui um dos 3 temas que ele me pediu que é assim este pode ser um bocadinho plémico vamos falar de ciclistas não não vamos não estava a brincar estava a brincar que já falei de ciclistas o outro dia já me fizeram aqui uma manif aqui à porta já me arriscaram o carro todo a dizer eu sou ciclista se estás feito comigo na estrada não estou a brincar não vou dizer nada ciclistas são tudo malta porreira que eu também sou ciclistas não é ciclistas em sonhos porque eu já gosto de uma bicicleta há tanto tempo então o que é que temos aqui estigma o Frederico Lopes diz-me assim estigmas associados a certas marcas e modelos algumas marcas e modelos são muitas vezes automaticamente associados a um tipo de condutor barra proprietário por exemplo dizem elas e palavras deles não sou eu donos de BMW nunca acendem o pisca Honda Civic é logo tuning se eu concordo ó Frederico eu confesso que acho que tu tens muita razão porque efetivamente há certas coisas na estrada que a gente vê e imediatamente olha e diz assim ah tinha que ser é não é efetivamente eu já tinha ouvido esta dos donos dos BMW nunca dão pisca eu ouvi dizer era dos Mercedes que era os donos dos Mercedes nunca faziam pisca agora que eu às vezes vou de carro e ali a minha assistente está ali que não me deixe a mentir que às vezes vamos atrás de um certo determinado carro a observar certo determinado padrão de condução e eu já vou com ela comentar assim olha aposto que o gajo que vai a conduzir é um velhote de boina e passa ao lado e é um velhote de boina olha aposto contigo que o gajo que vai a conduzir este carro tem um boné para trás e vai de camisola de alças e qualquer coisa e efetivamente isto verifica-se vezes demais portanto eu acho que é impossível não estigmatizar certas coisas e certas associações porque elas verificam-se por demais elas verificam-se por demais porque às tantas a pessoa diz assim quando eu um dia destes vir a sério isto agora é vir quando eu um dia destes vir um condutor com a minha idade a conduzir um Ibiza TDI-FR que não deite fume e que não anda a conduzir a zigzaguear pelo meio da autostrada eu vou achar anormal porque o normal não é isso o padrão o padrão não é esse quando eu vir se calhar um condutor de um Mercedes à minha frente que fez pisca em todas as rotundas e todos os cruzamentos eu se calhar vou achar que isso não é normal porque as pessoas efetivamente a gente diz não se deve rotular não se deve estigmatizar mas o que é facto é que é verdade acontece mesmo quantos ondas digam-me lá de ondas civiques de 2005 para trás quantos é que vocês já viram na estrada de série sério que não tenham um escape deste tamanho um ratatá e com as rodas assim ou com umas jantes desta largura e com uns pneus desta largura quantos digam-me quantos é que vocês já viram é não é é assim quando um gajo já nos aconteceu às vezes ir no meio da autostrada e de repente eu penso para comigo é pá está um incêndio ali à frente e afinal não é um incêndio ali à frente é simplesmente um moço com um carro comercial decidiu acelerar aquilo deve ter 400 cavalos abaixo do capô e o gajo decidiu acelerar e a autostrada deixou de ver durante 300 metros e são sempre os mesmos carros e é sempre o mesmo tipo de condutor e eu pergunto isto as pessoas tentam não estigmatizar e tentam não arranjar rótulos mas o que é facto é que acontece acontece Corolla azul de 1999 é sempre sempre conduzido por um senhor velhote de boina sempre pá eu se vir um Corolla azul de 1999 que seja conduzido por uma senhora loura ou morena eu pá vou tirar uma foto porque normalmente é sempre um velhote de boina que vai a conduzir e normalmente a 40h é assim eu já tenho um Mercedes e até devo dar piscas a mais pois é pá eu penso que sim eu dou por mim a sair da minha garagem e estou a fazer piscas dentro da garagem o hábito de virar o volante e fazer piscas é tanto pá que eu às vezes já dou por mim a fazer piscas em sítios onde as pessoas devem olhar para mim e dizer pá que totó mas é mesmo eu prefiro fazer piscas a mais do que fazer piscas a menos por exemplo Fiat 500 carro de senhora claro carro de senhora olha outro carro em que se vocês olharem para o condutor nunca é um homem vou-vos dar um exemplo Mercedes classe A da primeira geração nunca é um homem a conduzir nunca 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 ou por exemplo outro estigma que eu vou aqui lançar condutores de Ford S Max para mim sem qualquer desrespeito pá não me levem mal mas o condutor de uma Ford S Max é sempre o chefe de família que precisava de uma mono volume porque tem que levar a sogra com ele ao fim de semana mas gosta de andar depressa então compra uma Ford S Max mas esquece que a Ford S Max no fundo na sua raiz apesar de ter um chassinho muito competente é uma mono volume e é frequente ver a malta das Ford S Max a comportar-se como se levassem um saco de capo ao volante nas mãos isto é é lugar comum eu não estou a inventar condutores de aquelas carrinhas comerciais que é as Mercedes as Vito as Vito andam sempre na Gazua sempre e acham que aquele carro trava e curva nas horas eu às vezes como tenho a mania de ir de cruzo controle ligado na autostrada a 130 km de hora eu já fui passado por carrinhas de caixa aberta e eu pergunto assim como é que um gajo com uma carrinha de caixa aberta que vai aqui a 140h ou com uma carrinha dos Cafés Delta com um carro que já não ligera um pesado e vai na autostrada a 140h se este gajo precisar de travar ou se este gajo precisar de fazer uma manobra evasiva é que nem a alminha se lhe aproveita quer dizer porque aquilo quando vai a direito pronto é a lei da física diz que um corpo quando vai em movimento tende a manter-se em movimento é que ele tende a manter-se em movimento durante muito tempo e mesmo depois de travar mesmo quando o contor acha que ele já devia estar parado ele continue em movimento mas pronto é assim é Vitos e Sprinters é isso mesmo é as Vitos e as Sprinters eu já devo ter sido passado por Sprinters para ir a 160h se calhar por isso é que aquilo se chama Sprinter acho que é o carro a fazer jus ao nome Mercedes Sprinter é para andar a 180h só pode é um bocadinho isso Ibizas é igual a fumarada eu não tenho rigorosamente nada contra os Seat Ibizas nem contra as pessoas que escolhem ter uma Ibiza aquilo que eu acho que é um fenómeno é as pessoas adotarem certos e determinados comportamentos com certos e determinados carros outro comportamento que eu ainda nunca consegui perceber e que se calhar é um tema engraçado para a gente um dia das feiras nos discos pedidos ainda há bocado fui às compras com a minha querida esposa e estávamos ali parados no parque de estacionamento do supermercado e passam no parque de estacionamento do supermercado é um lugar mais deve ser o gajo de andar ali no Engato ou coisa de gente que é um parque de supermercado portanto é um sítio porra é para andar no Engato com certeza a passar no seu na sua Seat Leon Station janelas todas para baixo e música aos altos berros eu não consigo perceber qual é a onda dessa cena a cena eu não consigo perceber é amigo ninguém te pediu que a gente queira ouvir a tua música curta a tua cena mas fecha os vidros e vai ouvir música para longe não é passar no meio do parque com toda a gente ali a passar e o gajo de vidros todos para baixo com a música aos berros e eu penso assim não estão 40 graus portanto o gajo não precisa ter os vidros todos para baixo porque está cheio de calor dentro do carro porque o carro projeta até ar-condicionado e tudo portanto é é o gajo que gosta de dar o concerto em ambulante eu penso assim para quê? qual é que é a necessidade que os gajos têm de fazer isto? que barracada não é a verdade a coisa de que barracada eu então quando estou a chegar a um sítio qualquer eu gosto de ouvir música muito alta no carro aliás é o único sítio onde eu ouço música muito alta é isso e nos fornos ponho música muito alta no carro se eu estou a chegar se eu prevejo que vou parar dali a 30 ou 40 metros eu já desliguei o rádio pá a sério as pessoas não têm que olhar para mim e achar que eu sou maluco porque venho a ouvir metálica ou não têm que olhar para mim como se eu fosse um gajo que vinha apedrado com ecstasy porque venho a ouvir rave party dentro do carro e portanto quando chego ao sítio eu desligo já tenho os vidros fechados e já fechei a música e acabou quer dizer é mas é uma daquelas coisas que eu não consigo perceber eu cada vez não deixo-te exclamar sempre tipo pá o que é que este gajo está a fazer de gelas abertas de música aos altos merros isto é para quê? é para mostrar que tem um grande som dentro do carro hoje em dia todos os carros têm grande som mas pronto enfim meus amigos portanto isto é são sempre temas engraçados são sempre alvo aqui de uma tortulinha muito engraçada estamos a 10 minutos das 10 da noite e eu tenho que fazer o quiz que é para dar tempo à malta para responder porque este quiz vai ser bué da difícil e a malta vai se ter aqui nas unhas aqui até claro ou se calhar não se calhar adivinham em 10 segundos isto para mim é uma grande frustração portanto eu vou recordar que o quiz que eu vou fazer agora meus amores é este vocês vão poder ganhar este pacote de Páscoa com alfrocheiro e alicate-bochê jiqui madeira 2019 branco doc 2019 é o pacote de Páscoa que vocês vão poder ganhar se acertarem na pergunta dificílima que eu vou fazer dentro de instantes estarem preparados? estarem? estarem? está bem? não é nem verdade nem falso nem escrever números nem quem for o primeiro não é não é é uma pergunta sobre um carro e quem vai ganhar o pac Páscoa é quem escrever escrever primeiro o nome do modelo do carro cuja pergunta eu vou formular dentro de instantes agora entra aquela musiquinha para olha por acaso esqueci de pôr a musiquinha aquele jazzinho barilho estão preparados? panda cross é a resposta não não a pergunta sobre o carro que eu vou fazer é sobre um carro italiano é a primeira pessoa que escrever primeira pessoa que escrever o modelo do carro cuja pergunta eu vou fazer neste preciso instante estão preparados? 112 pessoas no direto estão preparadas 112 pessoas no direto para responder e ganhar um pac Páscoa na casa dos amigos vamos embora então a pergunta diz assim qual é? qual é? não não vale não vale responder antes porque eu só vou considerar respostas só vou considerar respostas depois de terminada a minha pergunta e de e de ver aferir que ninguém fez batota bom então é assim se houver batota está tudo estragado não há mais direitos para ninguém meninos não escrevam nada não escrevam nada nada do not write nothing write coisa está bem qual o nome do modelo de quatro portas que a Lamborghini apresentou em 2008 no Salão de Paris com o intuito de ser um rival ao Porsche Panamera e ao Aston Martin rápido está a contar a partir de agora são 21h54 não errado não é Urus não eu disse no Salão de Paris 2008 gente vocês estarem distraídos não eu sabia que isto é dia de hoje dia da luta vós não sabendem não não Urus não não está tudo errado está tudo mal tudo mal está mal olha meninos ninguém acertar estoque muito bem está certo Nuno Ferreira pomba ganhou Nuno Nuno.ferre é Nuno.ferre é o estoque muito bem ganda boss és o maior Nuno manda-me um mail para ogasdos300carros arroba gmail.com a dizer assim eu sou o Nuno que acertou que deu a estocada no quiz e acertei na resposta Lamborghini Stock exatamente muito bem Lamborghini Stock com grande pena minha um carro que eu adorei e nunca chegou a ser produzido um carro lindo 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 de morrer o Lamborghini Stock 30 vezes mais bonito que o Panamera talvez um carro tão bonito quanto o Aston Martin rápido talvez tão bonito quanto isso Nuno ganhaste manda-me um mail eu preciso no mail a dizer o textinho a dizer olha eu sou o menino que ganhou o pack Nuno.ferre do Instagram eu preciso do teu nome completo da tua morada completa e do teu número de telemóvel que é para o distribuidor te contactar e antes de te ir entregar o pack da Páscoa meu caro amigo ainda está a malta a escrever respostas estoque 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 mas ali o Nuno.ferre foi o boss que acertou e a malta toda aqui a britar urs urs não foi o Stock Lamborghini Stock vão ver aí a neto pá que é um carro absolutamente maravilhoso carro brutal carro brutal olha eu que o primeiro foi um Diogo Santos não não o primeiro que eu vi aparecer aqui que disse estoque foi o Nuno.ferre não senhor pá não me lixem do not lix me espera aí Diogo não não antes dele foi opa a culpa é das bolachas antes do Diogo eu também tinha dito eu já tinha dito lá em cima espera lá não meus amigos Lamborghini Stock o primeiro a responder foi o Nuno.ferre que eu estava aqui que eu estava aqui a bombar não sei porra não sei anterior não Lamborghini estava tudo aqui a dar no urs não não senhor o primeiro foi o Nuno.ferre que a malta começou aqui a dar urs urs uns atrás dos outros e o primeiro que me apareceu no meu ecrã eu até vou tirar aqui a seguir ao Mário Seller que disse não sei o primeiro foi o Nuno.ferre que disse estoque depois seguiram-se uma data deles a dizer estoque mas efetivamente o primeiro que me apareceu aqui foi o Nuno.ferre pá não não pode ser não pode ser que eu estive aqui a ver do notal drabissimi eu sei que uma coisa é que é assim nem todos vemos as sequências pela mesma ordem eu tenho que me guiar por aquilo que eu vejo como é óbvio não é? eu tenho que me guiar por aquilo que eu vejo e depois de haver 50 respostas a dizer urs o primeiro que me aparece a dizer estoque foi o Nuno e portanto meus caros amigos se vocês estão a ver uma coisa diferente eu não consigo ver que eu vou vos mandar eu vou tirar aqui um print screen desta brincadeira e eu mando-vos agora já me perdi onde aqui está mas meus caros amigos mais quiz haverão não se preocupem não ganharam desta ganham para a próxima e portanto o que é importante é a malta participates estás a ver a malta estava aqui sem batota não dá o primeiro a responder foi o Miguel Damas que começou a dizer que era o urs e depois seguiram-se muitas respostas de urs 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 Lamborghini urs e depois anterior aquilo diz porra não sei depois não sei e o Nuno Ponto Ferro é o primeiro que diz estoque até vou tirar aqui um print aqui de imagem a ver se eu consigo fazer isto será que eu consigo fazer isto a ver se eu não desliguei esta bocadinha já tirei pronto sim senhor a seguir ao Marius Celar o primeiro a dizer estoque foi o Nuno Ponto Ferro estive agora a ver tudo outra vez acabei de tirar aqui o print screen e se houver alguma alguma reclamação malta o estoque foi só um protótipo exatamente foi em 2008 lançado apresentado é o primeiro era o primeiro aqui também deu o Nuno exatamente pois foi até eu estava aqui a ver isto live eu estava a ver a minha live eu estou a ver a minha live até eu estou a live a ver a minha live não havia de ver quem era o primeiro a entrar deixar de mafios esses mas há mais coisas a verão mais sorteios a verão e quem sabe se a gente não vai mas é um dia deste a organizar um direto mesmo em direto em que a malta combina o sítio para se encontrar eu vou para um alto um palanque e estamos lá todos e aí é que coisa fixe nice olha meus caros amigos são 10 da noite eu agradeço imenso a vossa estoica participação em mais um direto em mais uma horinha aqui de grande de grande euforia e animação espero que tenham gostado de mais um direto conto estar com vocês na próxima terça-feira sem mais demoras às 21 horas e não a uma quarta-feira porque esta fecha são por causa da bola e portanto meus caros amigos fiquem muito bem com muita saudinha e espero que um chinchinho ao Nuno parabéns pela vitória pelo pac da Páscoa e não te esqueças de mandar o mail está bem? um abraço grande é isto? bora ai Jesus ai que eu tenho que desligar isto ai que senão coisa é isto